Bom gente, eu tentei fazer live pra falar sobre esse assunto de uma forma mais orgânica, sem corte, sem edição Mas meu computador deu problema e, enfim, duas lives que eu não consegui fazer, tava travando Então eu resolvi fazer esse vídeo com o mínimo de cortes possíveis E pra gente falar sobre esse assunto que é muito importante Já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto Sobre os tweets e os termos racistas que a Camila já usou E de como ela já se desculpou, até recentemente ela já se desculpou E eu acho isso muito bacana, é louvável A gente tem que exigir mesmo dos nossos ídolos que eles se posicionem sobre coisas que eles fizeram no passado Porque é importante, é um exemplo e é isso Eu sei que muita gente questiona a veracidade e a honestidade dessas desculpas Mas pra mim, o que vale são as desculpas O que vale é a desculpa pública Seria maravilhoso que no íntimo, no coração das pessoas, elas também sentissem isso E acordassem e aprendessem sobre Mas independente se sim ou não, eu acho que é válido uma desculpa pública É válido até pela questão do exemplo mesmo Eu vejo muitos fãs da Camila muitas vezes passando o pano pra esses termos Justificando o injustificável E ver a Camila vindo dizendo não, desculpa, eu fiz e tal Muito bom porque dá o exemplo, mostra aqueles fãs dela que não Que ela estava errada, que ela errou, mas que ela pediu desculpa E tá tentando evoluir, tá tentando melhorar Como eu falei, eu sempre fiz vídeos aqui no canal relacionados a isso Sempre tiveram pessoas questionando, com dúvidas sobre o assunto E eu acabava falando em algum vídeo ou outro Mas eu nunca fiz um vídeo aqui no canal mostrando este lado da Normani A versão da Normani, o que ela sentiu, o que ela passou A gente só tinha especulações A gente só tinha o que a gente achava como era difícil passar por essa situação Que ela passou Então pela primeira vez a gente tem a Normani dizendo A Normani falando o que ela sentiu E eu acho isso muito importante Eu vi muita gente, sério Eu vi muita gente dizendo Ai, mas essa história de novo A Camila já pediu desculpa Ai, mas quanto mimimi Sério, se você manda essas pessoas Vai tomar no cu Mas vai tomar no cu No nível Que não sobe cu pra você tomar Tá? É nesse nível que eu falo que você vai tomar no cu Tá bom, meu amor? Não é um vai tomar no cu gostoso Carinho, hum, que delícia É um vai tomar no cu mesmo Sabe? De você se fuder Tá? Porque eu acho inadmissível Vocês quererem calar a dor de uma pessoa Eu acho inadmissível Tá? A Normani Ela deu Pra quem não tá sabendo o que que tá acontecendo A Normani deu uma entrevista aí Pra Rolling Stones Ela é capa da Rolling Stones Uma ótima entrevista Nossa É até algo que a gente precisa comentar também Sabe? Como a Normani se porta Como ela tem uma classe Uma desenvoltura pra falar sobre os assuntos Muito raro a gente ver Principalmente no meio pop É muito raro a gente ver E você vê que nada ali soa com um sensacionalismo barato Mesmo que eu vejo aí Muitas vezes As pessoas tentando imprimir isso Que a Normani quer se promover Que a Normani quer puxar um assunto A revista perguntou a ela Sobre como ela se sentia Em relação a esses tweets Essas coisas que passou lá com a Camila Isso tudo Porque recentemente A própria Camila já entrou nesse assunto também Já veio esse assunto à tona novamente Camila veio a público Escreveu um textão no Instagram Então Meio que óbvio Que como a Normani é ali A pessoa que estava sendo alvo daquilo As pessoas em entrevistas perguntam a ela A Normani ela podia Podia fazer Sabe? Como muitas pessoas já fizeram De tentar criar uma invalidade Tentar criar um ódio Sobre determinadas pessoas E determinado assunto Mas ela não fez isso Ela fez questão De expor Como ela se sentiu Como ela Viu Tudo aquilo Como ela passou Como ela superou Tudo aquilo Sem precisar Atacar ninguém Percebam que em nenhum momento Da entrevista ela atacou a Camila E isso mostra O quanto Ela é superior A tudo isso A toda situação De como ela saiu Realmente Por cima De tudo isso Mas aí O que a gente vê na internet A gente vê na internet As pessoas jurando Que ela Está fazendo isso Para se promover Pior Pessoas tentando justificar O erro de outras Atacando a Normani Então Percebam Quando a Camila Fez lá O textão dela Falando sobre isso Oh que lindo Que lindo Não Racista Não Nunca vamos ser racistas Bababá Mas quando é A pessoa Que passa o racismo Que sofre com o racismo Falando Vocês querem silenciar Então eu quero que vocês Vão tomar bem no olho Do cu de vocês Tá É muito importante isso Vocês tem que se fuder Muito na vida Até vocês Entenderem O quanto é importante A Normani Falar O quanto é importante Foda-se o que você acha Foda-se o que a Camila acha Foda-se o que o mundo acha Vocês não imaginam A importância Do que a Normani Fez Nessa entrevista A importância Que ela deu Sabe A representatividade Que ela está dando Para várias meninas Que estão passando por isso Que já passaram por isso E que às vezes Se sentem fragilizadas Elas não conseguem Falar sobre isso Porque para vocês Parece que é algo Muito simples Parece que Ai Né Supera Para vocês É algo muito simples Tá Então Muito importante A Normani Falar sobre isso E que ela fale Trezentas vezes Sabe Que ela exponha Porque por mim Ela expõe Mais coisas Ela fala Mais coisas É porque ela é muito Lady Sabe Ela é muito Sabe Superior Evoluída Porque se fosse eu Ah Mas se fosse eu Não ia sobrar Pedra sobre pedra Simon sobre Simon Camila sobre Camila Tá bom Como eu já falei Em outros vídeos Eu não acho Que a Camila Seja uma menina racista Tá Eu não acho Por exemplo Teve aquele caso Aí no BBB Da Manu Gavassi Que falou Aquele termo ali Que é um termo racista Eu sempre classifico isso A gente não pode Colocar as pessoas Na caixinha Ai racista Vamos cansar Ai tudo Quando a gente vê Que existe sim Uma evolução na pessoa Que existe sim Uma abertura pra conversa É bem diferente Né Quando uma pessoa Que é extremamente racista Você explica pra ela Ela continua sendo racista E foda-se Ai você vê que a pessoa Realmente não tem jeito Quando é outra Que você vê Que é aberta a conversa Que tá reproduzindo um racismo Reproduzindo um termo racista Eu já fiz vídeo aqui Também falando sobre Essa questão de termos racistas De como Nossa sociedade Normalizou esses termos E como todo mundo Usa esses termos Como fosse Uma coisa normal E não é Mas ai quando você Vai aprender Quando você começa A ter consciência Você vai tirando Esses termos da boca Né É o caso ali Do criado mudo Como eu já falei a vocês Mercado negro Inveja branca Todos esses São termos racistas Mas que na sociedade São normalizados Como normal Né Somos natural Então Não dá pra gente Classificar Pegar essas pessoas Assim Ah você falou isso Se você é racista Não Você tá reproduzindo Né Um termo racista Mas aprenda isso Ó É isso E se isso Aprendeu Começou a entender Tá Sabe Evoluiu Pronto meu amor É isso Precisa tacar pedra Cancelar ninguém Então eu nunca achei Que a Camila fosse racista Por ter usado esses termos Né Infelizmente A pessoa vai usando Elas nem sabem Direito Pra que Nem por que Sabe Mas também Foda-se O que eu acho O que eu não acho A minha visão É uma visão branca Das coisas Foda-se A visão importante A voz importante Neste caso É de quem Passa por isso Né É de quem Passou por isso E Normani Tem todo O direito De falar E de expor Eu vou falar alguns trechos Aqui da entrevista Se você quiser ler A entrevista completa O pessoal lá Do Normani Brasil Eles colocaram A entrevista completa Traduzida Muito obrigado Porque senão Eu não ia Entender Uma só palavra Eu vou falar alguns Né Alguns trechinhos Aqui pra vocês A Normani fala assim Eu quero ser muito clara Sobre o que vou dizer Sobre esse assunto Desconfortável E achei que seria melhor Escrever meus pensamentos Pra evitar ser mal Interpretada Como já fui no passado Né A história está falando Sobre os posts Racistas Que vazou Da Camila Cabeio Você vê que Nesse pequeno trecho A gente percebe que Ela já foi muito julgada Por causa disso Né E eu me lembro bem disso Né E isso me dói muito Porque Como a Camila Sempre teve essa As pessoas sempre tiveram Essa visão da Camila De menininha Boazinha Ai Sofridinha Sofreu isso E aquilo Todo mundo Suga E bababá Quando pintou Né Esses tweets Quando vazou Essas informações As pessoas não ficaram Do lado da Normânia Sabe As pessoas não defenderam Normânia As pessoas Ficaram do lado da Camila Tentaram passar pano Pra Camila Eu me lembro bem disso Ninguém me disse isso Eu me lembro bem disso Tá Ela continua aqui Eu lutei pra falar Sobre isso Porque Não queria que isso Fizesse parte Da minha narrativa Mas sou uma mulher negra Que faz parte De uma geração inteira Que tem uma história Semelhante Então Reparem Ela mostra Que ela Nunca quis Usar Dessa história Pra se Promover Ou se Vimitimizar Né Ela não queria Que essa fosse A narrativa dela Aquela menina Que tá sofrendo Racismo E que Enfim Tá passando por isso Mas Ela percebe Que Ela precisa Falar sobre isso Porque existem Outras pessoas Não se trata Só dela As pessoas Estão passando Por isso E é muito importante Que ela Né Seja esse exemplo Porque ela é Um grande exemplo Pra muitas meninas Ela também diz assim Seria desonesto Se eu dissesse Que esse cenário Em particular Não me machucou Foi devastador Que isso Viesse de um lugar Que deveria ser Um porto seguro E uma irmandade Aqui claramente Você percebe Que Como Foi um choque Pra ela Né Receber isso De alguém Que Deveria ser Pra ela Um porto seguro Né Deveria vir ali De uma amizade De uma irmandade Daquele grupo É muito escroto isso Eu imagino A cabeça De Normani Nessa época Sabe O conflito De estar passando Por isso E ter ali Né Ter que ver Os próprios fãs Muitas vezes Defendendo Aquela pessoa Né O ato Daquela pessoa E desacreditar Dela Né E perceber Que tipo Tava tudo Contra ela Ela continua dizendo Eu não quero dizer Que essa situação Me deixa sem esperança Porque acredito Que todos merecem A oportunidade De crescimento pessoal Eu realmente espero Que uma lição importante Tenha sido aprendida nisso Né E mais uma vez Pô Normani se mostra o que? Uma pessoa Que realmente acredita Que a Camila Né Pediu desculpas E tá tudo bem Ela tá Ela aprendeu Tá evoluindo E eu acho isso bacana Da Normani Né Como eu falei É muito importante A Camila Ter esse posicionamento Falar Pedir desculpas E é muito importante A Normani Também vir E falar Que bacana Que ela pediu Que espera Que seja Sincero Que espera Que haja Realmente Um crescimento Pessoal Porque é isso E ela continua dizendo Que eu enfrentei É muito maior É muito maior Quando vem de alguém Tão próxima De alguém Que deveria ser ali Né Seu porto seguro Sua fortaleza Sua irmandade Então gente Parem de transformar isso Em algo que não é Parem de querer Defender O que não tem defesa Sabe Parem de querer Passar pano Parem de querer Achar que Não Não foi isso que quis dizer Mas só tinha 15 anos Para Para Sabe Só diz Não Tá errado Se posicione Agora deixa a outra falar Ponto É só isso Como a Normani falou É algo muito maior Não tem a ver com Camila Não tem a ver com Sabe A, B, C Tem a ver com algo Muito maior E por isso que é importante Que a gente se cale Que a gente ouça O que ela tem pra dizer Que a gente não julgue O que ela sentiu Porque não fomos nós Que sentimos A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou